Como o Brasil, que antes, segundo o jornalista Ivan Lessa, esquecia a cada 15 anos o que havia... a cada 15 anos esquecia o que havia acontecido nos 15 anos anteriores, passou agora a esquecer a cada 8 anos, 5, o que aconteceu nos 5 anteriores ou nos 8, é bom a gente refrescar a memória aí dos que não têm como saber quem é direito, saber direito quem foi, quem é a Rosemary Noronha. Rosemary Noronha era muito íntima do Zé Dirceu, tinha trabalhado com o Zé Dirceu, e o Zé Dirceu a apresentou num baile do Sindicato dos Bancários, aqui em São Paulo, ao Lula, e o currículo dela se resumiu ao seguinte, destacado por José Dirceu, ela tinha a chamada preferência nacional muito avantajada. O Lula ficou imediatamente apaixonado pelo poderio intelectual dela, e a nomeou primeiro como secretária, não sei do que, e depois como a chefe do escritório regional da presidência da República em São Paulo. Ela mandava para burro e ela também gostava de redecorar os ambientes aí que ela chefiava, depois uma foto do Lula com chuteira brincando de jogador de futebol, tudo coisa refinada. Ela viajou com o presidente da República mais de 20 vezes para o exterior. Por coincidência, eram viagens nas quais não estava presente a primeira-dama, Marisa Letícia. O nome da Rosemary Noronha não era publicado no diário oficial, para que a Marisa Letícia não soubesse. Então isso fez ela clandestina, mas com a maior milhagem da história, em aviões da Força Aérea Brasileira. E, como ela era discreta no voo, ela só à noite se levantava e se dirigia aos aposentos presidenciais, dos quais não voltava. Então ela é apresentada como amiga do Lula. Na minha infância, na minha cidade, era amigada mesmo, aí que se chamava. Mas os jornais hoje são mais de família, então chamam por um nome mais pudico. E a Rosemary, para resumir a história agora, ela junto com os chamados bebês de Rosemary, roubou para burro, indicou analfabetos aí, vigaristas para agências reguladoras. E agora está aqui um ministro do STF, da STJ, querendo saber se foi legal ou ilegal a escuta telefônica. Mas é uma quadrilheira. É uma quadrilheira. E o Lula jamais tocou nesse assunto. Ainda deixou a moça aí abandonada e casou com outra.